Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que estudo desespero Se a gente sabe que na hora cá Você desfaz as malas e tudo falta lugar Entre seu rosto, igual em choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Te escutar em mão na minha boca Você sabe no final das contas Que o estado é mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o estado é mais amor e menos opa Especialmente com o assunto, igual em choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Te escutar em mão na minha boca Você sabe no final das contas Que o estado é mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o estado é mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar Te escutar em mão na minha boca Você sabe no final das contas Que o estado é mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o estado é mais amor e menos opa Que o estado é mais amor e menos opa das contas Que o estado é mais amor é melhor Que o estado é mais amor e menos opa Que o estado é mais amor e menos opa Amém